Música O pastor mora aqui, olha! O pastor! Pastor? O pastor está aberto! Está aqui no! é de mundo é de mundo como é que você se fechou como é que ele ia ta ele ia ta que de e ai faz ta ai de mundo é esse aqui faz to aaa esse aqui vai vai tirar pra sandália é porque não pode entrar com os pôs sandália aqui não ai pera ai pera ai pera ai tu não é da igreja pastor meu nome é Edmundo é pastor Edmundo é o pé na igreja e eu to no mundo eu vim aqui pastor porque tu tu falou comigo eu falei que ia sair da igreja pra entrar no crime eu queria que tu me abençoaste pra eu não morrer fechar seu corpo não era isso não mãe era porque era da igreja mas eu queria me abençoar pra eu não morrer porra mas vou te dar um papo aqui ó mas fica entre nós desse bagulho ai você não vai falar pra ninguém não né eu não ta ligado o mudinho ai ele era assassino não não mas você não falou nada não você apareceu cheio de de açucar na formiga na boca né mãe tu ta na igreja ainda ou saiu? claro que to na igreja nunca deu iałem aah escrepando agir ninguém para ter o celular tu me chames de vagabunda oxe maia eu não chamei a celular gente de vagabunda não eu não sou só a se aparecendo de rua não Arrabaram o celular. Aí, xadá. Eu falei que xadá. Xadá levou para o cara. O cara foi pegar ele. Tá lá. A Bíblia diz que tem que ir para a igreja, irmão. Bota um tequinho novo na igreja. Bota uma cadeirinha nova, irmão. Amém? Amém. Só que tem que dar um... Passar bico. Amém? Cadê, Lunguinho? Ah! 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 O que é que tem que você não está com bafo? E aí? Você não vai ser curada da multice, não, meu? Ai, vai, vai. Vamos lá, vamos só ver isso aí, vai. Olha! Que raiva! Como vou dar reais aqui? Só enfiando um chocão em sua cara do maldito. E você, irmão? Aí dá, pois. Agora! Uma almoça! Abençoado é aqui, ó. É igual você, não é feliz. Ai, fulipica! Você tem que tomar um café de jame, não? Depois, Leitinho. Depois do puto aí. Valeu! Deu a verdade! Vamos matar pro puto! Amém? Amém! Vamos pra casa, hein? Aperta a mão dos seus irmãos. Ah! Rapaz! Manhã! Ligue aí pra meu celular e pra ver onde é que tá. Oxi! Pra que, velho? Que o cara atender, tu marca o encontro com ele. Ai, eu não vou ficar ligando toda, não. Tá chamando? Calma aí, tá chamando! Angoninha retada? O Lorde responde e vai começar agora. Deixa sua pergunta que eu vou contar mais... Fala, cachorra! Fala! Ache aqui não é Lorde, não, viu? Pra que essa que tu não é Lorde? Ache aqui! Ninguém! Tu não quer me ver hoje, não? Eu sou toda maçudinha, viu? Oxi! Pode vir, tô aqui no ponto! No ponto, o Lorde sabe quem é? Ah! Marque no ponto! Você que é o garinguinho do cabelo russo que tem uma touca na cabeça! Nunca mais te olhei! Das pimbalha boa! Olha que mulher feia da desgraça! Vai lá, machadão! Pode desligar! Pirata! Quando você ganha na loteria, pai! Você te engana as pessoas! Ah! Ah! Mas você só me deu desconto, pô! Todo seu salário é esse aí, tá ligado? Os trabalhos lá da macumba, você põe pra mim? Ah, irmão! Ah! Pai Chuto! Já que você tá falando aqui... Não me chama de pastor aqui na rua, mas eu tô bebendo, pô! Sim, você tá bebendo e tá pagando? Não tem quantas... Eu te dei um quanto! Você tá me devendo 50 fila! Ai, me dá! Eu tô querendo mudar seu não, chama de macubi, mas é pesado, né? Bora, me dá o meu dinheiro, mas 50 fila! O que é essa garota, querida? Não tem nada! Você tá te falando! Você tá me devendo pagar, mas pagou! Ai, bota pra minha língua! Olha, não tem nada! A vida é assim, pô! Vá de marcado! Olha ele, Tia Dato! Você tá me ouvindo, Léo? Pode falar? A gente lá lá te conhece tudo na municipal E aí, Xadã? Você vai passar o cara, ou Xadã? Não, 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 isso aí eu não vou fazer não Calma, Xadã Eu vou matar o cara, você é maluco A primeira marcha aí na ramada, depois você acoste ama, Xadã Você vai abrir a Lei daจão? Ti deu um, Paso!" É um, Asoque! Continuou com essa obra dessa obra, Xadã Você não sabe se pode, Xadã Agora! Acho logo emilitado! Chaga 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 Jum, 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 jum Ele é tudo machudo E aí mãe? Ah, só não, só não Ah, larabunde Só no Caiscai Que bom que eu não tenho dinheiro, só mais Olha É perigracia Sim Vamos ali no mapa Cadê? É antes É o que essa vagabuna aí? Eu vou ali comer tudo Ah É ali no meu truinho Achei de comer agora Soja Tchau Top Tchau 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 Tchau